De acordo com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a conta de luz das famílias de baixa renda incluídas na tarifa social de energia elétrica terá a bandeira amarela no mês de novembro, o que implica em um aumento adicional de R$ 1,87 na conta de luz para cada 100 kWh consumidos no mês. Até outubro, estava sendo cobrado dos consumidores da tarifa social a bandeira vermelha Patamar 2, que adiciona R$ 9,49 às contas para cada 100 kWh. E o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, prevê que os reservatórios das hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste chegarão ao fim de novembro com 18,7% da sua capacidade de armazenamento. Vale ressaltar que esses reservatórios são responsáveis por aproximadamente 70% de toda a energia produzida no Brasil. E o percentual esperado agora, então, para o mês de novembro, é melhor do que o que tinha sido estimado no auge da crise energética. De Brasília, Gabriela Speziali.